e aí galerinha o tanto a cê tá doido cachoeira eu vou fazer instalação à noite e aí cê tá doido rapaziada bonito é bonito igual do vídeo cê tá doido E aí galerinha vou mostrar para vocês como é que ficou o conta giro na minha Paraty e não liga rapaziada aquele visual top invocadíssimo na parte de fora quem vê parte de dentro também nossa fica muito bonito no painel eu optei por pegar essa cor ele é um prateado meio cromado combina com o carro com o visual a amiga se você tá doido rapaziada dá um liga nesse nessa nessa visão e sabe como é que é se pegar e entrar no carro como a tremendeira fazer a caloura porra e tem uma visão dessa é igual do brian do brian do que eu vou falar com as friosas e deixa eu virar aqui E aí ó e ele tem sete cores aqui essa é a caixa tem todos esses modelos lá no site onde eu comprei e deixa eu parar aqui para focar vocês e aí ó e tem esse aqui que é os os conteúdo digital tem isso aqui do óleo velocidade um monte de coisa tem isso aqui é o mesmo aqui só que na cor preta e o que que eu peguei foi esse daqui ó e também tem várias opções ó tem o fundo carbono tem a borda aqui colorida esse é o que eu peguei tem também ele preto todo preto eu optei por pegar essa aqui que eu achei ele muito mais bonito e também tem várias cores não tem erro rapaziada não tem erro um fio desses aqui ó o meu tá escondido lá embaixo eu optei por colar com dupla face bem firme e para não ter que furar o painelzão da bicha e não tem erro é um positivo um negativo e um de lanterna que vai você pode optar pelo post chave eu optei pelo post chave ó eu viro a chave ele já liga no automático ele e o meu motímetro tá vendo os dois pode ligar também no no luz de lanterna e ele tem várias cores ó em azul roxo branco laranja amarelo né roxo azul e eu optei pelo usar o verde verde e tem o vermelho também top rapaziada você tá doido para combinar com a luz da do da lanterna e é isso rapaziada deixa eu funcionar o carro aqui para vocês verem o meu contagiário do painel ele quebrou não se mandar arrumar ele só tá meio lento eu vi alguns vídeos no youtube o pessoal coloca o negativo direto lá da bateria da da lata que aquele que aquele reláxido de cobre que vem do câmbio e vem do motor ele fica mais rápido o carro é alto e aí rapaziada eu mudar a câmera vocês verem dá um liga rapaziada top e deixa o visual por dentro do carro muito mais top muito mais louco aí ó super que indico não é uma precisão exata igual um desses caro que é próprio para carro de arrancada mas é um enfeite bacana e como é que o contagiário fica à noite e com verde igual esse daqui do painel porém eu não sei porque que dá no seu lar tem que focar ele para ele ficar mais mais neutro no celular ele fica um verde muito forte porém fica um quase o mesmo tom do painel e o e é um ótimo arco vocês vêem lá o azulzão combina também com um rádio roxo roxo branco laranja roxo azul e apagado o vermelho o vermelho também fica bacana você tá doido rapaziada bagulho aí olha as cores lá eu sou mais um verde e aí e aí e aí aí e aí O verde fica muito mais top e combina com o painel do carro. E é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like e tamo junto, rapaziada. Abraço!